Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Chegou a vez dele na série Limites. Muito pedido aqui no canal, então, chegou a vez do Nubank. A nossa série já está acabando, hein? Faltam mais três cartões para completar a série do nosso canal de cartões com limites. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, chegou então agora a vez da série Limites sobre o cartão Nubank. O Nubank, como vocês sabem, é um dos cartões fenômenos aqui no Brasil. O cartão mais procurado, mais querido aqui do país, né? E o Nubank, inclusive, está indo para o México agora também, né? Um cartão que é da bandeira Mastercard, ele tem as variantes Gold e variante Platinum pela bandeira Mastercard, tá bom? O Nubank é um cartão sem anuidade. Você faz tudo pelo aplicativo de celular. Você pede o convite no site ou pelo aplicativo e você começa a preencher seus dados. Sendo aprovado, você recebe na sua casa o cartão neste pacotinho aqui. Esse envelope, tá? Dentro vem o cartão e esse porta cartão para colocar atrás do celular ou também em algum lugar que você ache importante manter ele, tá? Você tira essa fita branca e cola, tá vendo aqui? Você cola atrás de algum lugar que você queira. O ideal é atrás do celular, tá bom? É uma capinha para proteger o cartão Nubank, tá bom? Este é o cartão Nubank variante Gold, tá? Então, este aqui é o novo cartão na variante Gold. Ele parece que ele é metalizado, tá? Ó, variante Gold. O Gold vem escrito aqui atrás, ó. Tá vendo? Vem escrito aqui atrás, Gold. Ele parece ser metalizado, mas não é. É um plástico, tá? Bom, o Nubank tem vários produtos dentro da sua companhia, que é a Nuconta, o programa Herold, o cartão Nubank Gold Platinum, o crédito pessoal do Nubank. Então, estes são os produtos dentro do Nubank, tá? Cada um é um produto diferente do outro. Então, o Herold depende do cartão de crédito. A Nuconta não precisa ter o cartão de crédito para ter a Nuconta. Basta você preencher os dados e sendo aprovado na Nuconta, você pode também ter um cartão de débito do Nubank, tá? Então, estes são os produtos do Nubank. Então, passando para vocês o que é o Nubank, agora vamos entender um pouquinho do limite. O Nubank já teve várias fases, né? Testou para um grupo de pessoas o limite de R$400, né? Depois aprovou para alguns clientes R$300, outros R$400, alguns R$500, R$550, R$700, R$800, R$900, R$1.000, né? Aqui no canal as pessoas mandam para mim informações do cartão Nubank, que o limite não passa de R$300, outros não passam de R$450, tá? Tem cliente que é muito feliz com o limite de R$12.500, R$25.000 nesse cartão, tá? E então as pessoas falam, Leandro, como que eu faço para aumentar meu limite do Nubank uma vez que meu limite não sai da casa dos R$300, dos R$400, dos R$500, e aí você fala, 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 aí você dá orientação para esses clientes inscritos do canal para fazer direitinho o processo, para ver se o Nubank melhora o limite. E eles falam, Leandro, mas faz dois anos que eu estou com o meu cartão e não aumenta o limite. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, que é dicas de mercado que talvez possa ajudar você nesse sentido, tá? E antes que eu me esqueça, o cartão Platinum do Nubank, ele é para um público que eles fazem uma triagem e vê o perfil exato para esse cartão. Você não pode simplesmente pegar o cartão Gold e ligar para a central ou no chat e pedir para mudar para o Platinum sem que você passe por uma análise. Você pode até pedir, mas você pode não estar enquadrado ao perfil. Geralmente, você é convidado pelo Nubank para ter o cartão Platinum, tá bom? E quanto ao limite, tanto do Gold quanto do Platinum, eles são aí parecidos um com o outro. Eu já vi casos aqui no canal de pessoas tendo Gold com limite de R$12.500, e já vi cliente com o cartão Platinum também com R$12.500, tá? Quanto ao limite, o Nubank faz uma triagem de mercado, ele puxa informações dos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, Boa Vista, eles têm informações aí do Biro, do Cadastro Positivo, tá? Então, quanto mais informações o Nubank é munido, ele então consegue traçar o seu melhor perfil para trazer para seus clientes. Eles têm sua análise interna e busca também pela análise externa, tá? E baseado ao comportamento que ele tem pelo CPF, ele consegue entender se esse cliente terá um perfil de crédito aprovado imediato ou esperar um período para conseguir novamente ou para 30 dias ou para 90 dias ou até por 6 meses, tá? Muitos falam, Leandro, o meu CPF é consultado pelo Nubank todos os meses. Sim, pelo Nubank ele deixa os seus dados guardados e todos os meses ele faz uma consulta se o seu CPF está pronto para receber o convite ou não. É como se fosse uma repescagem que eles fazem para aprovar o cartão ou não, tá? E quanto ao limite, eles também têm as informações baseadas ao que você informa pelo aplicativo e também há os dados que eles têm de mercado. Sendo assim, eles geram um limite para você de 300, 400, 500, 1.000, 5.000, por aí vai. E pode aumentar todos os meses o seu limite baseado ao comportamento, sempre ligado ao comportamento do seu CPF ou você pode ficar aí alguns anos sem ter o limite também baseado ao risco de crédito que o seu CPF pode trazer. Exemplo, você vê muitas pessoas com limite parado no Nubank de 400 reais há dois anos, por exemplo. E esses limites não sobem de jeito nenhum. Por quê? Porque essas pessoas que têm o CPF com a consulta constantemente pelas empresas financeiras ou até mesmo usam muitos limites de cartões que têm cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, sempre está usando crédito que não é seu, é um dinheiro de terceiros no caso, você pode causar o risco de crédito. E você causando o risco de crédito, você pode então ter realmente os limites não sendo satisfatórios para você conforme você gostaria que fosse. Então eu falo muito aqui no canal para as pessoas, quanto mais crédito você busca, menos pontos você tem no mercado. Quanto mais limites você tenta colocar no seu crédito e sua renda não é compatível com o seu limite, você também pode ter o seu limite não satisfatório como você também gostaria que fosse. Então o ideal é você fazer o quê? Usar o cartão constantemente, concentrar as suas compras sempre nesse cartão, comprar, pagar em dia, manter a sua vida financeira. Regrada, eu sempre falo isso no canal aqui, regrada é controlada, tá? Manter a sua vida financeira controlada para que o Nubank enxergue isso de positivo no seu CPF, aí sim o Nubank pode convidar você para um novo aumento de limite, tá? Você vai receber uma mensagem, seu limite foi alterado, basta clicar aí no aplicativo para você dar uma olhadinha para quanto foi o seu limite. Então muitos, eu recebo aqui no canal, que estão satisfeitos com o limite que o Nubank deu. Por quê? Porque essas pessoas conseguem controlar a vida financeira. E aqueles que têm problemas com a vida financeira, dificilmente vai conseguir ter limites bons de cartões de crédito, no caso aqui nós estamos falando do Nubank. O Nubank, ele usa pontos de score, ele usa o sistema, como eu acabei de falar para vocês, de mercado internamente. O sistema do Nubank é muito inteligente, por isso que vocês veem a quantidade de pessoas que querem o cartão Nubank, pela agilidade, pela facilidade, pela rapidez, pela cordialidade que o Nubank tem com seus clientes, tá? E o Nubank, ele vem aí expandindo a cada dia mais. Ele é o cartão mais procurado no mercado hoje. O Nubank, ele é uma fintech de pagamentos, né? Que tem também dentro do seu portfólio de produtos, investimentos em CDB, né? No caso, você coloca o dinheiro na conta de pagamento do Nubank e rende 100% do CDI, tá? Tanto aplicando em guardar dinheiro na conta da Nuconta, quanto deixar na conta corrente de pagamento, tá? Podemos dizer assim. Então, para você conseguir limites maiores do Nubank, basta você seguir as regras número 1, que é fazer compras conscientes, fazer pagamentos em dia, não ter atraso em pagamentos, não reparcelar a conta que você já parcelou na loja. Exemplo, você comprou uma televisão e parcelou em 10 vezes sem juros. Exemplo, de R$ 700 por mês. E aí, chega a fatura, você não consegue pagar aqueles R$ 700, você quer parcelar aqueles R$ 700, o Nubank vai fazer o reparcelamento, só que você vai ter o limite aí, pode ser congelado, reduzidos, até mesmo não ter mais aumento de limite devido a esse reparcelamento que você fez. Fique atento para vocês não entrarem em dívidas, só compre realmente se você estiver precisando, consciente. Use o cartão a seu favor. use ele de modo que você possa ganhar dinheiro com ele e não perder dinheiro. Está certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao limite do Nubank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, na série Limites, Limites do nosso canal. Pessoal, vamos para os abraços, então? Gente, antes de mandar os abraços, eu quero primeiro agradecer o Denilson de Moraes, SF de Moraes, de Ceilândia, Distrito Federal. Um grande abraço aí, meu amigo. Ele mandou para mim de presente essa camisa da Adidas, oficial, que maravilha bonita, por sinal, viu? Muito obrigado mesmo, Denilson, meu querido. Está aqui o presente que eu recebi do meu colega aí, Denilson, de Ceilândia, Brasília. Um abração e muito obrigado mais uma vez pelo presente, pelo carinho que vocês têm comigo. Agora, os abraços, então, começando por Brasília. Um grande abraço para todos vocês aí. A galera de Goiânia também, ligados aqui no canal. O pessoal de Aparecida de Goiânia também, um abração para todos vocês. O bairro Garavelo, um grande abraço para todos vocês de Goiânia aí também. O pessoal de Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Tararé, interior de São Paulo também, um abração para todos vocês aí. A galera de Campinas, interior de São Paulo, ligados aqui no canal. E o pessoal de Franca, Ribeirão Preto, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.